Uma prova de que a economia está crescendo é a taxa de desemprego no país, que ficou em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro, segundo o IBGE. E esse resultado, olha só, é o menor para o período desde 2015. Já o Dilene tem 21 anos. É do Maranhão, onde trabalhava como empregada doméstica. Ela chegou em Brasília há dois meses. Com uma semana na nova cidade, conseguiu um emprego. A carteira assinada como auxiliar de cozinha trouxe segurança e esperança. Na primeira semana que eu cheguei aqui, eu consegui serviço, né? Estou muito feliz por isso. E meus planos aqui é de fazer uma faculdade de medicina e ter uma coisa melhor na vida e tal. E ajudar a minha família, né? Com certeza que isso foi o meu objetivo de vir para cá. Já o Dilene engrossa as estatísticas da última PNAD contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Segundo os dados do IBGE, a população ocupada, que soma 100 milhões 593 mil pessoas, cresceu 0,4% no trimestre encerrado em janeiro deste ano. Foram mais 387 mil empregados de novembro a janeiro. Os dados da PNAD mostram também que a taxa de desocupação, que se manteve em 7,6% no trimestre encerrado em janeiro de 2024, ficou estável em comparação ao trimestre de agosto a outubro de 2023. E é a menor desde 2015. A população desocupada, que soma 8,3 milhões de pessoas, ficou estável no trimestre e recuou 7,8% no ano. Os segmentos que mais empregaram foram transporte, armazenagem e correios, 4,5%, ou mais 247 mil pessoas. Informação, comunicação e atividades financeiras, imobiliárias, profissionais e administrativa, 1,9%, ou mais 241 mil pessoas. Já o número de empregados com carteira de trabalho no setor privado foi de 37,95 milhões, com alta de 0,9% no trimestre. No ano passado, a gente chegou a uma taxa de desemprego baixa para o nosso padrão histórico. Então, isso foi super importante para a gente ter ali uma resiliência mesmo do setor de serviços, continuar crescendo. A inflação estar controlada também é muito importante, principalmente para o segmento de outros serviços, que tem ali o setor de bares, restaurantes, o próprio turismo, que é muito impactado. Então, tudo isso daí foi importante também para a economia.